E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo pra vocês, neste vídeo galera, DOUTLESS! A nossa série Nubia Pro 2.0, caso você queira ajudar o canal, não esquece o seu gostei, se você joga DOUTLESS, jogos da Epic Store ou no Fortnite, usa a tag EPIC, a tag de criador do canal, Headshot RJ, tudo maiúsculo, tudo junto, você vem aqui na loja, no DOUTLESS, E aí embaixo do personagem tem Apoio Criador, aí você digita tudo maiúsculo, Headshot RJ, entendeu? Tudo junto, tudo maiúsculo e dá a aceitar, então você vai estar apoiando o canal, isso ajuda muito, ajuda demais! Beleza, no último capítulo a gente enfrentou o Cronovoro nessa conta, vou mostrar pra vocês o caminho do Slayer, Tivemos a Nova Ilha, né? Do Paradoxo, e eu mostrei pra vocês, enfrentando o Cronovoro, fazendo as missões aí de pegando Cronopedras. E deram missões pra gente também, né? Temos uma missão aqui, ó, inclusive não é uma missão principal, mas eu resolvi fazer porque vale a pena. Vale a pena você fazer a armadura do Cronovoro, vale a pena você fazer as armas do Cronovoro. As armas do Cronovoro valem muito a pena, inclusive é a dica do vídeo. Eu fiz uma arma do Cronovoro, eu fiz a Foice Corrente, que é a arma principal que a gente tá focando na série. Lembrando sempre, utilize outras armas, experimente outras armas, temos bastante armas no game, temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete armas atualmente no game, então experimente, jogue com armas diferentes, isso vai te ajudar bastante, você vai ganhar bastante XP e experiência de jogo também. Então, voltando ao assunto, a arma do Cronovoro é uma arma lendária, né? Com uma habilidade lendária que antes a gente conseguia só nas intensificações. Então você já entra no game aí podendo craftar a arma do Cronovoro, a armadura, então você vai ter uma armadura e uma arma lendária. Além do que, quando você conclui uma missão, vou mostrar pra vocês aqui, a gente ganha uma missão com a Moira de craftar, né? De criar a armadura do Cronovoro, e ao você fazer essa missão, completar ela, né? Que é inclusive eu fazer isso ao vivo aqui com vocês, a missão Crono Slayer, ó. Criar o capacete, o peitoral, as manoplas, né? As luvas e a bota dele. Você vai conseguir fazer uma missão, inclusive, muito importante, que vai gerar pra você um novo passe de caçada e você vai conseguir desbloquear um transmog lendário do Cronovoro. Vamos criar aqui o peitoral que falta do Cronovoro. É muito fácil, você vai várias partidas aleatórias. Eu já postei no canal Build pra quebrar o Cronovoro todo. Só procurar no canal Cronovoro quebra, que você vai achar muito fácil. Vamos lá. Vou criar aqui. Gastei todas as minhas partes do Cronovoro criando a arma também. E a gente consegue fazer a missão aqui Crono Slayer. Já fiz tudo. Vou ganhar 5 mil de RAM. Mas isso não é tão importante. O importante vai ser isso aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Você vai aqui embaixo mudar, passo de caçada ativo. E aqui embaixo apareceu, ó. O Crono Slayer. Tá vendo? Desbloquear é de graça. A gente pode desbloquear. Resgatar. Definir como ativo. Pronto. Ele já está como o passe atual ativo. São 15 levels. Tá? Mas cada level é 300 de XP. Tá bom? Vai ser rapidinho. Vocês sabem que no Dautilus é muito fácil de upar o passe de caçada. E no final, a gente vai ter um transmog sensacional. De graça. Totalmente de graça. E a gente vai poder equipar na nossa armadura aí o transmog lendário do Cronovoro. Beleza? Essa dica foi super top. Então, faça a sua armadura do Cronovoro, que é bem importante. Outra super dica também. Faça as armas do Cronovoro. Como eu falei pra vocês, antes a gente tinha que enfrentar o boss na intensificação 10-50, né? Tinha pessoas que não conseguiam enfrentar ele, porque não conseguia 40 o level de intensificação pra enfrentar o boss. Tinha dificuldade, ia a partida aleatória. Agora você farma as Cronopedras e já enfrenta ele. Nas ilhas aleatórias você consegue enfrentar, porque a galera sempre tá sumonando ele na ilha, né? Então você consegue craftar muito fácil. Eu acho que foi em 3 horas que eu consegui fazer a armadura e a arma dele. E no impartidas aleatórias, eu não gastei nada pra fazer. Não gastei nenhuma Cronopedra pra conseguir craftar, né? Criar a foice do Cronovoro e também a armadura completa dele e fazer a missão, tá? Aqui você vai ver que é uma arma radiante. Vai ter 100 de poder. Você vai ter mais dano com essa arma. Você tem uma habilidade lendária. Que a habilidade lendária dele é de voltar no tempo por 3 segundos. E ainda você vai ter células prismáticas, né? O que é essa célula prismática, Randy? A célula prismática é como se fosse uma célula, um slot de célula coringa, né? Você pode colocar qualquer célula aqui, ó. Eu posso colocar uma célula de defesa, de poder, de agilidade, de técnica, de lanterna. A célula prismática, ela absorve todas as categorias de célula. Então, eu posso colocar qualquer tipo de célula na minha arma. E são dois slots. Então, isso te facilita bastante. Eu vinculei aqui a arma do Hezakiri, né? Como é uma arma radiante, a gente vincula uma arma radiante. Randy, como que eu vinculo uma arma? É uma pergunta que muita gente me faz. Então, pra você vincular uma arma, primeiro você tem que ter criado essa arma, né? Se você tá com uma arma lendária radiante, você tem que ter armas radiantes criadas, né? Do Hezakiri e do Valomi são as armas radiantes disponíveis atualmente. Eu posso vincular uma arma e aí eu escolho a do Hezakiri. Como eu falei, a gente vai ter mais poder de ataque. As armas lendárias dos boss, Cronovoro, das Intensificações, Malcarion, Torgadouro, Frax. Tem o Agarus. Todas as armas que você cria dos Behremutes lendários, elas já vêm com um poder maior. Vocês podem ver aqui que eu tenho 100 de poder. Eu não fiz nada na arma, só criei ela. Vou mostrar outras foices correntes aqui. Vocês podem ver que a do Stormclaw tem 80, Hezakiri 80. Tem algumas armas aqui que tem 20 de poder. Então, o dano vai ser maior, vai ser muito mais fácil pra você. Então, fica a super dica aí pra você que é novo no Dautilus, faça as armas do Cronovoro no início. Criando as armas do Cronovoro, você vai ter uma vantagem não só de poder, mas também de fazer as suas builds com a Célula Prismática. Temos também a habilidade lendária, né? Só resumindo aqui pra galera nova que não entendeu. Fora que a gente precisa fazer a nossa build. E, cara, o peitoral do Frax, que é o boss da Intensificação Sombria, é bem interessante. Dá pra gente fazer uma build bem bacana. A bota dele também é bem utilizada. E com essa build radiante vai ser muito mais fácil o nosso trabalho. Então, siga esse caminho. Faz uma arma radiante do Cronovoro. Parte pra Intensificação Sombria. Faz o peitoral e a perna do Frax, que vai ser sucesso as suas builds, tá? Falando em intensificação, esse capítulo a gente vai fazer a Intensificação Sombria. Rumo a fazer a nossa build, que vai ser top pra gente fazer justamente a aprovação destemida, tá? Ok, chegamos finalmente no último desbloqueio aqui no caminho do Slayer, né? Penúltimo, porque tem o reforjamento. Vamos lá, vamos desbloquear isso aqui. Desbloqueando essa parte aqui, a gente tem acesso a muitas coisas importantes no Dautilus. Eu vou fazer um capítulo específico pra cada parte disso aqui. O capítulo de hoje vai ser Intensificação, tá bom? Vou desbloquear aqui todas as Intensificações. Infelizmente eu não tive méritos pra desbloquear a Intensificação Gélida, mas deixa pra depois, né? Ah, vou comprar aqui méritos de exploração. E a gente consegue desbloquear lá no caminho do Slayer agora sim, né? Vamos lá, vamos desbloquear. Aprovação, como eu falei pra vocês, eu vou entrar em detalhes em capítulos separados pra vocês entenderem melhor, né? E ser mais objetivo pra não ficar tanta informação em um vídeo só, tá bom? Só ressaltando uma observação importante, né? Porque eu tenho aqui 3.300 marcas de aço, eu resetei a minha conta, eu já fazia aprovação antes, né? Essa conta aqui era Endgame, eu já tinha praticamente tudo do game. Então por isso que eu tenho 3.300 marcas de aço. No mínimo duas vezes você vai ter que fazer a aprovação normal. A primeira vez que você fizer a aprovação normal, como eu já mostrei em capítulos passados, você pega a célula MOC e a célula Disciplina que vai te ajudar bastante. Depois você faz na próxima semana a aprovação normal, pega mais 300 marcas de aço, aí sim você libera a aprovação destemida, tá? Isso aqui vai ficar pra um próximo capítulo bem específico. Vamos partir aqui pro principal, que é reforja. A reforja é uma coisa bem importante, cara. Vai aumentar bastante o nível da sua arma, o nível da sua armadura, as células embutidas nas suas armaduras e armas. Esse aqui também vai ser um capítulo específico, mas vamos desbloquear logo aqui. E aí ele fala sobre a reforja. Vamos falar aqui sobre o último, né? Mas não menos importante. Isso aqui é extremamente importante, né? A reforja. A gente liberou aqui em cima e aqui a gente tem os benefícios da reforja, né? A galera sempre pergunta, Red, vale a pena fazer a reforja? Sim, vale muito a pena. Na minha conta principal eu já tenho tudo desbloqueado, então realmente vale a pena você fazer. Fica a dica aqui, ó, de você fazer a do machado, que você fazendo 10 reforjas no machado, você vai ganhar mais 5 de poder. Ah, Red, mas só 5 de poder? Cara, faz a diferença e é muita diferença mesmo, tá? Foquem em fazer reforja. 10 reforjas no máximo de cada arma é o benefício máximo. Se você fizer mais de 10 reforjas na arma, não vai ganhar nada. Só vai mudar a aparência da sua reforja, né? O brasão da sua reforja. E como eu falei pra vocês, já fica a dica aí. Ah, Red, qual é a primeira reforja eu devo fazer? Cara, vai no machado, minha opinião, eu acho que você já vai ter um desempenho bacana. As melhores são a espada que você vai ganhar especial, machado que você vai ganhar dano, martelo vai ganhar bastante atordoamento. Isso aqui, esse bônus, funciona para todas as armas. Ah, Red, eu desbloqueei 5 de poder aqui no machado. É só no machado? Não. Você vai ganhar 5 de poder na sua espada, na sua repetidora, em qualquer arma que você equipar. A foice corrente vai diminuir o uso do vigor, né? A redução de custo de vigor não é tão interessante. É bacana? É. O pique de guerra vai aumentar a sua ferida se você joga muito de pique de guerra. Vale bastante a pena. Repetidora é a última que você deve fazer porque a repetidora só vai aumentar a sua velocidade de movimento com a sua arma equipada. Não vale tanto a pena, não tem tanto benefício. Golpeadora, você vai ganhar 5% de velocidade de ataque se você fizer as 10 reforjas. É interessante. Aqui é mais interessante ainda, você vai ganhando bônus de XP. Mas para isso, você vai ter que fazer 10 reforjas. Beleza? Já tem uma build de quebra aqui, radiante, inclusive. Vai ajudar bastante a gente. Ah, Red, por que radiante? A gente vai intensificação sombria. A gente vai ter um pouco de dano e bastante dano de quebra aqui com Astúcia, Tormenta de Aço e Afiada. Temos aqui 4 de Ira. Por isso que eu estou utilizando uma arma radiante, porque a gente tem pouco dano bruto nessa build. Então vamos lá pela primeira vez. Intensificação. A gente vai à Sombria. 10 traços 50. Vamos uma privada. Vamos sozinho enfrentar o Frax, que é o boss da intensificação sombria para a gente fazer pelo menos o peitoral ou a perna. Eu recomendo vocês fazerem o peitoral, porque a gente já tem a perna aqui do Cronovoro. Então a gente já consegue aqui pulso. A gente pode colocar mais outra célula aqui de dano. Então só com a arma aqui do Cronovoro e o peito do Frax, a gente já consegue aí, se a gente fizer o surto, se a gente fizer o reforjamento, a gente já consegue mais 6 de Astúcia. Então a nossa build está sendo construída. Como que eu vou focar a nossa build? Capacete do Surround, peitoral do Frax, luva do Torgadouro e a perna do Cronovoro vai ser a nossa build. E aí a gente vai jogando e vai trocando a build. É sempre assim que a gente faz. Vamos lá? Então galera, chegamos aqui na intensificação sombria. É o seguinte, o próximo vídeo vai ser só sobre a intensificação sombria. Eu vou dar dicas das armas, das armaduras do Frax, dicas de como enfrentar ele e vou mostrar para vocês a minha build de dano. Por que vai ser no próximo capítulo? Para não ficar muita teoria e aí eu vou ser bem específico, vou separar os vídeos pelas intensificações, pelo assunto principal. Vai ser muito mais fácil para vocês encontrarem no futuro e entenderem também. Esse vídeo aqui vai ser só para a gente conhecer a primeira vez a intensificação e eu vou ter que farmar as partes dele também, né? Então vai demorar bastante. vocês sabem que eu vou ter que jogar muito. Ó, a gente já deu mil de dano ali, cara. Olha isso, a nossa build, cara. Estou com a build de quebra, tá? Então a gente vai farmando aqui as partes do bicho. Olha só, cara. Estou muito feliz que a nossa build está sendo construída aos poucos e o dano está ficando bem bacana, cara. Vamos lá, vamos quebrar a cauda dele aqui. Ó, já foi a cauda. Olha só que está funcionando, hein, cara. Vai ficar nervoso. A intenção é quebrar ele todo. Eu acho que está dando certo, hein. Volta essa parte aqui. Já quebrou, será? Quebrou, não. Vamos lá. Quebrou. Show. Acho que foi todo, hein. E faleceu. Está dando certo. A build está top. Vamos à intensificação toda. Cara, estou feliz pra caramba que a gente está evoluindo muito bem, cara. Liberamos a intensificação. Isso aqui é interessante porque a gente dá a ferida no berremute e aumenta a sua maestria de berremute ferindo os berremutes. Então, é bem interessante você utilizar a ferida com foice corrente na intensificação. Eu já dei essa dica no passado, né, porque a maestria era bem importante antigamente no Dautilus, mas veio a reforja, veio o caminho do Slayer, mudou muita coisa. Mas ainda existe, pelo menos no momento da gravação desse vídeo, ainda existe a maestria e afeta também o avanço do player, né. Você ganha recompensas com a maestria, né, núcleos. É só você ir no menu principal. Tem lá, maestria. Ó, 8 mil de dano. Ó, que orgulho do nubinho, meu irmão. Vamos lá. Esses aqui eu não vou quebrar muito não porque esse aqui a gente já enfrenta muito, né. Esses dois berremutes aqui a gente já está cansado de enfrentar. A gente pode pegar aqui o bônus vermelhinho para a gente dar mais dano neles porque a gente está com a build de quebra, né. Lembrando que a gente está com a build de quebra então vai ser complicado a gente matar o berremute. Por que a gente está com a build de quebra, Red? Vocês me perguntam. Para a gente quebrar o Frax, né. A ideia é farmar a maior parte possível do boss da intensificação sombria, né. Para a gente não ter que ficar fazendo isso aqui muito e muito tempo. Por isso que o cronovoro que eu falo para vocês que o cronovoro é uma boa pedida. Porque o cronovoro a gente enfrenta só dois bichos, né. Aqui são seis, cara. Vai para lá, gordão. Boa. Vamos lá. Por mais que a gente tenha os ampes a gente tem que enfrentar um monte de bicho até chegar no Frax, tá. A gente pode usar esse cara aqui. Vamos pegar um pouquinho mais de dano porque senão a gente vai sofrer quando chegar uma dupla. o lance é pegar velocidade ampes de suporte se você quiser quebrar o boss, né. Tenho certeza que vocês não querem enfrentar ele cem vezes para conseguir todas as partes, né. Ô louco, ele já veio pulando na gente. Caraca, essa aí eu não esperava. Ah, uma coisa bem importante também, galera. Como eu resetei a minha conta, eu já estou o level máximo na intensificação sombria. Quando vocês liberarem, vocês vão ter que upar ela até level 25. E uma coisa importante, upem a intensificação porque ela gera para vocês defesa e ataque, né. Se eu não me engano acho que no level 5 você já desbloqueia lá na lanterna defesa e ataque no level 15 também e também no level 20, né. E aí você se torna mais forte, você toma menos dano na intensificação. Isso funciona para todas as intensificações, né. Você vai desbloqueando, vai upando o nível dela na verdade, né. E aí você vai desbloqueando defesa e ataque. isso te ajuda muito. Vamos tentar interromper ele aqui, atordoar ele. Ele morreu. Vamos terminar aqui a partida, eu vou mostrar para vocês aonde que vocês mexem nos amps. Os amps são melhorias que você consegue pegar durante a caçada, né. Quando você começar você não vai ter acesso a quatro amps, né. Vai ser um, dois amps, três amps. que é a abreviação de amplificadores, né. Para quem não sabe. E esses amplificadores geram dano para vocês, como vocês viram ali. Então vai de acordo com o seu gosto e configuração. A gente tem que configurar lá em Hamsgate, né. Na lanterna. Isso eu estou explicando para a galera nova, nova, nova que não entende nada do Doubtless, né. A gente tem que pensar aqui que tem muita gente nova que não entende nada do game, né. Está vindo o bicho ali. Vamos focar nele porque a gente... Olha, interrompi mas ele não foi interrompido. Safado. Vamos focar nele aqui que a gente está com arma é... Radiante, né. Eu já ia falar brilhante. Eu confundo. Eu falo brilhante até hoje. Vários anos jogando o Doubtless eu ainda chamo radiante de brilhante. Vamos lá. Ô louco, morri. Não tem problema. A gente tem habilidade lendária. Primeira vez que a gente vai usar nossa habilidade lendária do Cronovoro. Olha isso. Seis segundos com escudo. Conseguimos interromper ele. Deixa eu encher aqui o especial. As bolinhas de especial, né. Ô louco. Olha, vai de novo, cara. A gente pode usar nesse aqui, ó. Interromper ele aqui. Ai, errei, cara. Nossa, ficou nervoso. Está vindo a coruja. O ruim de você enfrentar solo é isso. É dois bichos te batendo. Você tem que prestar atenção nos dois bichos. É bem chato isso. E a chance de dar ruim é bem grande. Principalmente nessa dupla aqui. São duas duplas do barulho, cara. Você tem que ficar de olho em um, batendo em um e de olho no outro. 11 mil de dano. Vamos bem. Matamos. Interromper ele. Se a gente bate nele bem no começo da animação, quando ele vai começar a voar, você pode bater com um botão fraco que não te dá dano. Tá? Já fica a dica aí. O importante é você sempre ficar perto da coruja. Porque se ela voar, você bate e ela já cai. Então não se afaste dela. Se ela começar a voar aqui, eu vou, bato, uso o fraco e ela já cai já. Vamos soltar o especial. Boa. Vamos tentar acumular 10 especiais para a gente soltar no fraco. Porque aí facilita o nosso trabalho, né? Temos aqui 7. Se ela voar, eu bato aqui e ela já cai. Entenderam o esquema? Isso aqui você aprende com o tempo e jogando provação. E provação é a provação destemida no caso, né? É punk, ó. Chega perto dela, ela não voou. Não tem problema. Aí você vai batendo nela até ela falecer. Essa coruja é muito fácil depois que você pega o esquema dela. Beleza, conseguimos o nível de intensificação, né? Para quem não sabe, a 1050, que é a intensificação difícil, a gente precisa no mínimo conseguir nível de intensificação 40, né? A gente conseguiu 50 porque a gente jogou muito bem. Se você vai morrendo, os companheiros de equipe vão morrendo, você vai aumentando o perigo e diminuindo o nível de intensificação, tá? Se, por exemplo, eu tivesse morrido várias vezes, eu não conseguiria 50. Vamos lá. Alphrax aí, ó. Ele chega por esse portal. Opa, tomamos um dano. Eu não sei porquê, eu acredito que seja um bug, mas a arena, a área aqui que você enfrenta, o Cronovoro, fica muito lagada para mim. Não sei se vai aparecer para vocês aí no vídeo, tá? Mas para mim fica extremamente lagado, complicado até de trazer conteúdo para vocês. Na live, o pessoal falou que não estava lagado, mas talvez no vídeo esteja. Solta o especial aqui, né? No Frax. E a ideia é a gente quebrar ele. Nossa, até para usar os golpes aqui é complicado para mim. Vamos lá. Quebre a pata. Aquele esquema de sempre, né? Cabeça, cauda e depois as patas. Porque pata tem bastante, né? Mas cabeça e cauda só tem uma de cada, né? A gente está com uma build bacana aqui de quebra. Ele provavelmente não vai morrer. Quebramos outra pata. A gente vai girando aqui, ó. Quebramos outra. Vamos para o outro lado. Quebramos. Ah, eu soltei o especial errado. eu soltei o especial na hora errada. Eu afobado. Vamos ver se a gente... Ah, as patas dianteiras. Será que a gente consegue interromper ele aqui? Vamos tentar. É difícil interromper ele aqui, cara. Eu bati nele. Interrompeu não? O que é o Wilson, cara? A gente interrompeu ele sim, cara. Ah, o que é o Wilson, né? Vamos ver a estamina, né? Senão a gente fica sem estamina. Ô, louco. Ficou nervoso. Quebramos outra pata. É a princípio a gente está quebrando tudo, cara. Aqui é muito chato, cara. Muito chato mesmo. Deixa eu encher minha vida aqui logo para a gente não tomar hitkill. Está demorando porque a gente está tentando quebrar ele, tá? Temos três seringas. Essa parte realmente é extremamente chata pela questão dos desse veneninho, né? Que fica aí, né? Esperar ele explodir. Pode se aproximar. É, o lado esquerdo está todo quebrado, né? E morreu. Faleceu. Show, show de bola. Foi até tranquilo mesmo com o lag aqui para mim. Espero que não esteja lagado no vídeo, né? O meu nível de intensificação está 25, né? O nível de XP. E nessa intensificação eu consegui 50, tá? Então estou level máximo. Show de bola. Vamos ver quem a gente conseguiu. Partes dele, ó. Se você consegue fazer categoria S, você vai ganhando, ó. Level de intensificação. Pode ver que a gente começou com 10. Aí eu matei esse aqui. Foi para 22. Matei esses dois. Foi para 34. Matei esse. Foi para 46. Matei esses dois. Foi para 50. Para enfrentar o Frax, para enfrentar os bosses, né? Das intensificações, você tem que ter no mínimo 40, tá? Nessa última dupla para enfrentar ele, tá? Então vamos lá. Vamos ver quem a gente conseguiu. Lado esquerdo aqui a gente tem uns drops. Aqui, ó. A gente conseguiu o épico dele, que tina deformada. Isso aqui é tudo drop do próprio Frax, tá? E aqui embaixo, provavelmente, eu não sei se eu estou em cima, mas aqui eu ganhei a garra sinistra e um sorriso que seria da cabeça dele. E liberando a intensificação, né? Vocês sabem que tudo que você libera no caminho do Slayer, a gente tem missões, né? Então vamos pegar todas as missões aqui. Tem que falar com a Kate. Como a gente liberou bastante coisa, acho que vai ter bastante missão para fazer aqui. Eu acho que tem missão da gente fazer a intensificação e a gente já pegou e fez direto, ó. Mas não tem problema, a gente vai fazer várias e várias vezes. Vocês vão fazer bastante a intensificação. Eu acho uma parada bem bacana. Vamos lá, ver o que a Kate quer. Mestre Slayer. Significa que a gente chegou no Endgame, mas não é realmente o Endgame. Para chegar no Endgame, você tem que liberar muito mais coisa. Vamos lá, aceitar. Muitas, muitas missões que a gente vai fazer no próximo capítulo. Algumas a gente até fez aqui, ó. Slayer sem limites. Vamos aceitar. Vamos lá. Vamos lá. Tem mais missões lá atrás, ó. Caça e dois berremotes telúricos. Ô, louco. Vamos lá. Pegamos todas as missões? Não, tem mais missões lá embaixo. O que é o Wilson? Missão com o Wills? Que missão que será? Vamos lá. Pare com o Wills. Falamos. Ué, é só falar com o Wills? De boa. Finalizamos as missões. Próximo vídeo, a gente vai focar na intensificação sombria. Vou dar dicas de armadura, armas, dicas sobre o boss, Frax. Então, fica ligado no próximo vídeo de Nubia Pro. Não esquece o gostei para apoiar o canal, a tag Epic, a tag de criador, Headshot RJ, tudo maiúsculo, tudo junto. A gente se vê no próximo vídeo. Segue lá na Twitch, Headshot RJ. Valeu, é nozes. Fui.